Olá, eu sou a Itel, professora de Filosofia aqui do Estúdio, e vim trazer hoje para vocês três dicas muito bacanas sobre três livros para quem está querendo começar a estudar Filosofia e se preparar para o vestibular. Primeiro livro, o livro A República de Platão, onde a gente tem contato com o método platônico de escrita, que são seus diálogos, onde Sócrates discute com diversos interlocutores sobre temas muito importantes para o vestibular, tais como A Alegoria da Caverna e também a questão política de Platão com a figura do rei filósofo. Segunda dica, o livro Ética Nicômaco, de Aristóteles, onde ele vai discutir também questões muito importantes sobre ética e moral e conceitos como a eudaimonia, lembrando que Platão e ele são muito cobrados nos vestibulares. Terceira e última dica, o livro Meditações Metafísicas de Edkart, onde ele vai construir a sua dúvida hiperbólica, ou seja, colocar todos os conhecimentos sobre dúvida para chegar no famoso Penso Logo Existo.